A pandemia do novo coronavírus começa a trazer um sabor mais salgado para a mesa dos brasileiros É que muitos alimentos básicos do dia a dia tem registrado variações de preços nos supermercados Tenho percebido já tem um tempo que as coisas estão aumentando de preço A última vez que eu realmente levei um susto foi ontem, quando eu fui comprar o arroz E eu vi que o valor saiu de R$ 17 para aproximadamente R$ 24 A variação tem sido notada não só na sessão do arroz, como registrou o Iago Mas também no açougue e setor de hortifruti, como relata a Daniele, a responsável pelas compras da casa durante a pandemia O pacote de feijão também teve um significativo aumento As carnes de segunda também aumentaram de preço E algumas frutas, verduras, legumes, principalmente o limão como exemplo Segundo o IBGE, o índice de preços ao produtor teve a maior variação positiva de sua série histórica Avançando 3,22% entre os meses de junho e julho Por isso, alguns setores já começaram a fazer os repasses ao consumidor final Com o dólar cotado acima dos R$ 5,35, os valores dos insumos para a indústria começam a sofrer pressão E a conta é simples, se fica mais caro produzir, fica mais caro consumir O trigo, por exemplo, é um produto que a gente importa e que ficou mais caro por conta da deslorização do réu O mesmo vale para fertilizantes, agrotóxicos, máquinas e equipamentos que são utilizados na agricultura e são importados Isso eleva o custo do plantio e o produtor acaba repassando pelo menos parte desse aumento de custo Os dados divulgados pelo IBGE apontam que no segmento de alimentos As pressões para a variação do último mês vieram de produtos como açúcar, carnes e miudezas de aves congeladas Ao final do ano, a inflação de alimentos deve terminar na casa dos 8%, quatro vezes maior que a inflação geral Segundo especialistas, quem deve sentir o maior impacto dessa variação é a parcela mais pobre da população Porque para o mais pobre, alimento é uma parte bastante relevante do orçamento doméstico Então é algo que precisa ser acompanhado, ser observado Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!